Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com esse aparelho, é o Moto G4 Plus Eu vou estar novamente fazendo um vídeo ensinando a remover a conta desse aparelho Ele tá na versão do Android 7.0, beleza pessoal? É aquela versão que na hora que você coloca o e-mail e a senha o aparelho reinicia sozinho E daí você tem que fazer o procedimento tudo de novo e é complicado de remover essa conta, beleza? Então antes da gente continuar, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal Que se inscreva, curta, compartilha os vídeos aí do canal, tá bom? Ativa o sininho, tá? E quero pedir também pra você que ainda não é membro do canal Que se torne um membro aí pra você ter acesso a conteúdo exclusivo aí do canal, tá bom? Você que tá nessa área aí de conserto, né? Em telefones, smartphones, tá bom? Eu tô passando algumas dicas, tá bom? Sobre também onde comprar peças, fornecedores e tudo mais, beleza pessoal? Então vamos lá pro vídeo Antes da gente continuar, reseta seu aparelho aí, tá? Se você não fez isso, aperta pause no vídeo aí Faz um hard reset nele aí pelos botões, tá bom? E pra gente começar do zero aqui pra você não perder nenhuma etapa, beleza? Então vamos lá Tá o idioma em inglês aqui, vou colocar aqui em português Português Brasil Primeiros passos, clica no botão amarelo Configurar como novo Vou conectar o meu Wi-Fi aqui Só um minutinho Beleza Conectei o meu Wi-Fi aqui, pessoal Tá aqui, tá vendo? Aceitar e continuar, tal, tal Vamos voltar aqui na tela inicial Agora a gente vai vir aqui Vai usar o método do TalkBack aqui, ó Configurações pra gente acessar o nosso navegador Clica lá na última opção Agora aqui habilita, dá um ok Eu vou baixar aqui um pouquinho Pra não atrapalhar aqui o que eu tô falando pra vocês, ó Vamos fazer agora um L aqui na tela Clica aqui em configurações uma vez E dá dois cliques Tá bom? Vamos fazer um L de novo Clica aqui em pausar tal feedback Dois cliques Clica agora aqui em ok E dois cliques Beleza? Agora vamos aqui Rola tudo pra cima Vem aqui em ajuda e feedback Agora aqui, ó Primeira opção Usar o código Morse Se o de vocês não aparecer, ó Clica na lupinha e digita aqui, ó Morse Tá vendo que aparece também, ó Usar código Morse Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Volta aqui uma vez Se aconteceu isso de vocês Vocês voltam Clica aqui nessa opção Se apareceu de novo, ó Não foi possível encontrar essa página e tal Não tem problema A gente volta aqui E a gente vai pro outro caminho A gente vai digitar aqui, ó Na lupinha Clica aqui, ó Get Get start Aqui, ó Primeira opção E se o de vocês também não deu por esse caminho Não tem problema Volta aqui E a gente vai por esse outro caminho aqui Acesso com interruptor Vamos ver se aqui A gente vai conseguir dar o play aqui no vídeo Vamos ver Também foi Olha lá Se a gente clicar aqui em acesso Vamos ver Ele vai pedir pra instalar o YouTube, né Então volta aqui uma vez Vamos aqui nos três pontinhos Compartilhar Clica aqui do lado dos três pontinhos Um pouquinho do lado direito Não tenta clicar em cima Senão ele vai abrir o YouTube, ó Clica um pouquinho pra direita aqui Agora aqui nos três pontinhos E em assistente Beleza, pessoal? Ó Não obrigado Então agora o que a gente vai precisar fazer? Ó Vou colocar aqui, ó Configurações Pra você ver, ó Configurar Vamos lá na última opção, ó Sobre o telefone Quando a gente clica aqui, ó Em atualizações do sistema, ó Ele fala que já tá atualizado Então a gente precisa atualizar Porque a última versão de atualização desse aparelho É do Android 8.1.0 E tá no 7.0 Então significa que não tá atualizado, né Então clica aqui em OK Volta aqui Volta mais uma vez Agora a gente vai vir aqui de novo Aqui, ó Nos três pontinhos E em assistente A gente vai chamar aqui o Chrome, ó Chrome CH Ele apareceu aqui, ó Clica nele Agora a gente vai lá aqui, ó Aceitar e continuar Não obrigado Clica aqui Agora a gente vai vir aqui, ó I Live Escreve E Live, né Se inscreve Smart Atibai Ó Dá um ir Ó Clica aqui Sobe aqui um pouquinho Vem aqui no blog Aqui, tá vendo que tem o bezinho Ó Live, Smart Atibai Vamos aqui que pelo blog é mais rápido Ó Agora a gente vai vir aqui Nessa opção aqui, ó É Arquivos para remoção de conta Moto G4 e G4 Plus Cola aqui pra cima Agora a gente vai vir aqui, ó Em Vamos baixar esse primeiro arquivo aqui, ó Home Atualização Moto G4 Plus Dá um clique nele Clica aqui no xizinho Ó Aceita aqui os cookies Ó Vamos aqui na Na setinha Dá um clique Ó Agora aqui Atualiza permissões E agora permitir Tá bom Ele já tá baixando Apareceu Fazendo download Clica aqui no xizinho Clica no xizinho de novo Agora a gente faz o seguinte Volta aqui uma vez Volta mais uma vez Agora a gente vai baixar Pessoal É Volta mais uma vez só Vem aqui, ó Downloads de aplicativos FRP e outros A gente vai baixar aqui, ó O es file Ó Clica aqui Clica aqui no xizinho Clica aqui no xizinho de novo Clica aqui na setinha pra baixo Espera um pouquinho Ó Ele apareceu ali embaixo Clica aqui no xizinho No xizinho E dá um ok Beleza Agora volta aqui na setinha Volta mais uma vez Agora a gente vai instalar aqui O apex launcher, ó Clica aqui Clica aqui na setinha Clica aqui no xizinho Xizinho de novo Dá um ok Agora vamos Aqui, ó Abrir Tá, vem aqui em configurações Opa Vamos aqui em fontes conhecidas Dá um ok Agora volta A gente vai ter que baixar de novo Porque não aparece a opção de downloads Aqui, tá vendo? Então a gente atualiza aqui a página Arrasta e puxa pra baixo Aí, vamos aqui Na setinha de novo Vem aqui no xizinho No xizinho E agora aqui, ó Criar novo, tá pessoal? Vamos aqui, ó Abrir Coloca em instalar Vai nessa ordem aí direitinho, tá pessoal? Pra não ter erro Tá bom? Coloca aqui, ó Recusar Ó, vamos agora aqui, ó Abrir Tá? Aqui ele apareceu a nossa interface Aqui, ó No menu inicial Vamos clicar aqui, ó Na bolinha Ó, e vamos vir aqui em downloads Pra ver se já concluiu Ó, ainda não apareceu a nossa ROM Que a gente colocou pra baixar Tá bom, pessoal? Então, é... Vamos voltar aqui de novo Enquanto isso, ó Vamos instalar aqui, ó Vem aqui, perdão Vem aqui em downloads Vamos instalar aqui o es-file Aqui, ó Coloca aqui em instalar Ó, coloca agora abrir Vem aqui no xizinho Agora a gente vai vir aqui, ó Em armazenamento E se aparecer esse aqui também Clica aqui no xizinho também Opa Vamos aqui, armazenamento E agora aqui em downloads Ó Pode ver que ainda não apareceu Tá vendo que os outros Estão com um íconezinho bonitinho E esse aqui tá com interrogação, ó Que é a nossa ROM Então, significa que tá baixando ainda Clica aqui nos três pontinhos Pra gente ver quanto que falta, ó Visualizar Clica aqui, ó Detalhes pequenos Ó, tá 614 megabytes ainda Essa ROM, ela tem 902, se eu não me engano Megabytes Então vai demorar um pouquinho ainda Pra baixar esse arquivo Tá bom Então, é Vamos voltar aqui uma vez Vamos aguardar aqui um pouquinho Terminar esse download Tá Enquanto isso É Gostaria de explicar Como é que vai ser o procedimento Pra remover a conta desse aparelho A gente vai forçar Ele atualizar pro Android 8.1.0 E depois dele atualizado A gente vai usar aqueles métodos Que a gente tá Que se você já fez alguma vez Remoção de conta aí É Que você já vai tá Familiarizado aí Que é os FRP lá Tá bom De fazer login navegador Ou aquele FRP remoto Tá bom Daí a gente vai ver certinho Qual que vai tá funcionando Beleza Então ele vai demorar Ainda um tempo Tá Que ele tá baixando E depois ele vai fazer O processo de atualização Que vai demorar um tempão ainda E nesse processo Eu vou fazer algumas pausas Tá Pro vídeo não ficar muito longo Se não demora bastante Aí pra mim tá Upando o vídeo Beleza pessoal Então vamos lá É Se você quiser fazer Uma contribuição financeira Aí também pro canal Eu vou tá deixando O meu Pix Na descrição aí Tá bom pessoal Qualquer quantia mesmo aí Um real Cinco centavos Cinco reais Dez Cinquenta Cem Fica a seu critério aí Tá bom pessoal Ajuda bastante né Um pouquinho daqui Um pouquinho dali Aí ajuda a gente Pagar aí o servidor A pagar a hospedagem Do site O domínio Tá bom Pra gente tá continuando Gravando vídeo aí Pra ajudar as pessoas Beleza Então vamos lá Dá uma olhada Se quantos por cento já tá Ou se já baixou Vamos lá Armazenamento Download Ó Agora já baixou Tá vendo que apareceu Um Um ziperzinho Uma janelinha azul Então já concluiu O download Presta bastante atenção Porque se ainda Tivesse assim ó Desse jeito aqui Significa que o download Não concluiu por completo Então tinha muita gente Tendo dificuldade Nessa etapa Então aqui como ele já tá Aparecendo o ziperzinho Significa que tá zipado Né O arquivo Então já A gente já pode Continuar Então agora a gente Vai fazer o seguinte Aperta seguro em cima Coloca aqui ó Copiar Tá pessoal Agora a gente volta Aqui uma vez Na setinha Volta mais uma vez Vem aqui de novo Aqui em armazenamento E coloca aqui ó Colar A gente tá Copiando o arquivo Na pasta raiz Tá Do sistema A pasta raiz Do telefone Então Ele precisa tá ali Pra gente Pra Pro sistema Conseguir identificar A ROM De atualização Desse aparelho Então ó A gente tá Colando ali O arquivo Beleza Acabou Confirma se tá aqui Se tá bonitinho Tá azulzinho Tudo Feito isso Pessoal Agora a gente vai fazer o seguinte Volta aqui uma vez Volta de novo Volta Até sair ó Volta de novo Volta mais uma vez Não aperta muitas vezes Assim rápido Você não volta lá Na tela inicial Aí tem que fazer O procedimento Tudo de novo Vem agora aqui Em configurar Ó Presta bastante atenção Também aqui também Ó Vamos aqui em aplicativos Nos três pontinhos Mostrar sistema Agora a gente rola Aqui devagar Aqui ó Vamos aqui em Atualização da Motorola Atualização da Motorola Vem aqui em permissões Clica aqui ó Armazenamento Tá Agora volta uma vez Aqui na setinha Volta mais uma vez Volta mais uma Vamos lá na última opção Agora ó Sobre o telefone E agora aqui de novo E agora o que ele vai fazer Ele vai baixar Na verdade ele vai fazer O processo de extração Da ROM Tá Ele vai demorar um tempo Tá E depois O que que acontece Se você clicar aqui ó Ele vai aparecer ó Verificando ó Uma atualização Está sendo baixada Você será notificado Quando o download For concluído Coloca ok aqui Então ele A hora que ele terminar De fazer esse processo Ele vai aparecer uma mensagem Dizendo que Se ele pode instalar A atualização Tá bom Então eu vou pausar aqui E assim que ele aparecer Essa mensagem Eu volto aqui Pra gente dar continuidade Ou aliás Nem precisou Tá vendo Já apareceu Então vamos colocar aqui ó Instalar Agora aqui ó Ele vai reiniciar Tá bom Aí ele vai fazer Aquele procedimento Do robozinho De instalar na ROM Tá Então vamos aguardar Aqui um pouquinho E lá se tiver demorando Muito eu pauso O vídeo Atualização Do sistema Android Vou deixar aqui Ligado aqui Pra vocês verem Ele já Iniciou Tá vendo Por isso que apagou Agora ele vai fazer Instalando Atualizações Atualização do sistema Tá Às vezes demora Às vezes vai rápido Tá Então eu vou pausar Aqui um pouquinho A hora que tiver Chegando no finzinho Eu solto O pessoal tá quase acabando aqui Tá Demorou bastante Demorou bastante Faz um Pelo menos uns Quase 20 minutos Que eu tô segurando O telefone aqui Aí eu faço algumas pausas Ó Agora que foi Tá bom Vamos ver aqui Agora ele vai iniciar Então demora Iniciando Que ele demora um pouquinho Ainda também Beleza Agora ele já iniciou Ele já tá em português Brasil ali Ó Ele já tá do talkback Porque ele só fez Uma atualização Então agora a gente Vai fazer o seguinte Ó Eu Eu vou parar aqui Tá Eu vou pausar o talkback Fazer um L aqui Opa Perdão Esse aqui não vai aparecer Desse jeito Pra pausar A gente tem que apertar O volume menos E o maior o mais junto Ó Opa Aliás Acho que esse é o power Não Aliás Eu vou desligar ele aqui Clica aqui duas vezes Talkback Aqui Beleza Tá bom pessoal Agora ele já tá na versão Do Android 8.1.0 Então vou tá encerrando esse vídeo Tá Que o nosso aparelho Já tá atualizado E agora vou tá gravando Outro vídeo É Ensinando a remover a conta Tá bom Que agora a gente consegue Remover a conta Que a gente pode adicionar lá O e-mail e a senha Que ele não vai pedir mais Ele não vai reiniciar mais Tá bom pessoal Então um forte abraço aí Fiquem com Deus Esse procedimento também Não serve somente Pra remover a conta Mas se você quiser atualizar Seu aparelho também Pode seguir O procedimento do canal E também que vai dar certo Tá bom Um forte abraço pra cada um aí Que Deus abençoe vocês